Hoje eu vou falar da lista dos melhores heróis da Season 15. E aí galera, big aqui na área começando mais um vídeo aqui pra vocês. Só passando pra lembrar de você deixar o seu like se ainda não deixou e se inscrever se ainda não for inscrito. E também se inscrever no outro canal que tem gameplay e live todos os dias. Eu vou deixar o link na descrição aí e bora pro vídeo. Lembrando, eu fiz um vídeo semana passada, só que com essa mudança na jungle, mudança nos buffs, vários heróis voltaram pro meta, vários heróis saíram. Então, por exemplo, o Harit tá muito fraco, o Harit tá horrível. Vou mostrar a lista aqui pra vocês e vou falando um pouquinho mais. Pronto, essa é a lista aí. Lembrando, os ADCs estão muito fortes. ADC não vai mais na lenda tartaruga, agora ADC no bot, pega o head e bota full pressão. Os ADCs, os heróis em geral que fazem a faca da selva completa, tá muito forte. Porque a faca da selva agora dá 50% do dano nos monstros da selva. Antigamente era só 30%. Então você consegue destacar muito mais rápido a facinha da selva. Bora aqui com o head e o buff. Ele dá dano real baseado no ataque físico. A carry ficou muito forte, a Van Van ficou muito forte, o Bruno ficou muito forte. Esses heróis já eram fortes. Só que com esse buff no head, ficou mais forte ainda. A carry, com a faca da selva completa e com frontos sem fim, você dá outro ataque e um dash, você mata o cara. Você precisa tirar mais de meia barra do tanque. Vou trazer um gameplay com ela no outro canal. Lembrando, se você ainda não está inscrito no outro canal, está lá no cantinho o nome. Eu vou deixar o link na descrição também. Segue lá. E bora ver aqui essa lista dos heróis. No S+, lembrando, essa lista aqui é do S+, para o C. Sendo o S+, o nível mais alto e o C, o nível mais baixo. Uma coisa aqui que eu não concordo é o Gatotka, que ele está no A. Ele devia estar pelo menos do A+, ou S. É porque fora do Brasil, o Gatotka não é tão usado. Mas aqui no Brasil ele é muito bem usado. E o Franco também podia estar subido para o S. Mas, bora lá. No S+, está o Bruno, VanVan, Carey, X-Burger, Esmeralda, Ling, Gussion, Zask, Lolita, Kufra e Hylos. Nenhuma novidade. A única novidade aqui do S+, é que o Harith, ele saiu. O Harith está lá no A+. Então, o Harithão tomou o Nef. Eu vou explicar mais para frente também. Ele está bem, bem fraquinho. No S, a gente tem o Cloud, Granja, Kimmy, Terizla, Dyroth, Tamus, Masha, Show, Selenia, Helcurt, Lunox, Lilia, Vali, Kagura, Harley. Xanji, Grok e Baxia. Eu acho que esse Helcurt, ele podia ir para o S+, porque o Helcurt está muito forte também. E acho que de resto está condizente. E aí só vocês olharem essa lista de baixo. Essa lista aí eu achei muito boa, só com essas alterações. Botar o Gatotka um pouco mais para cima e o Franco um pouco mais para cima também. Porque eles estão mais fortes do que isso. E lá embaixo, bem aqui, tem o Belerick e a Silvana. Porque está Just Arrived, porque eles acabaram de chegar, então não tem um parâmetro para colocar numa colocação aí. Para botar se vai ser S, se vai ser A, B. Então espera um pouquinho mais que eles vão se encaixando no meta, vai vendo se vai funcionar bem ou não. Agora bora falar sobre as mudanças. O Harith, ele está fraco agora. Por quê? Porque o Harith antigamente precisava de 30% de redução de recarga. Para ficar pulando várias vezes com a segunda skill. Bora aqui no patch notes para ler a mudança do Harith. Ele foi nerfado. O meme já veio pronto, né? Que eu postei essa semana no outro canal. Nerf a mais, pode nerfar que está pouco a gameplay de Harith lá. E aí felizmente eles nerfaram e agora o Harith não está mais para ser banido. Cadê o Harith? Aqui ó. Ímpeto do Cronos. É a segunda skill dele. Agora ao atingir os alvos, o cooldown, que é a recarga, será reduzida em 3 segundos ao invés de 4. Então para você conseguir ficar pulando várias vezes, você precisa ter 35% de redução de recarga. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A build do Harith que todo mundo usava era essa de cima aí. Você tem 10% de redução de recarga da bota de redução. E você tem 10% de redução de recarga do Seifeiro. Aí você vai ter mais 10% do buff e 10% do emblema. Que você foca em redução de recarga. Ok, 40%. Só que o Harith no level 4, o buff antigamente não dava 10%. Dava 20%. Então antigamente era 20% do buff, mas 10% do emblema, só aí você já tinha 30%. Não precisava fechar nada. Level 4 você já conseguia ficar pulando com a ult e já matar os caras tudo. Agora você vai precisar dos 10% do buff, dos 10% do emblema, dos 10% da bota. Ainda assim você não consegue dar esse dano que você dava antigamente. E você precisa de 5% desse itemzinho aqui, dessa lâmina azul. Para conseguir começar a dar dano com ele, começar a jogar. Aí você morreu, alguém roubou seu buff, acabou seu jogo. Você não vai precisar jogar, nem se você fechar o Seifeiro. Você teria que fechar mais 5% de redução de recarga ainda. Então uma alternativa que eu acho que pode servir para o Harith é você fazer o livro de primeiro item. Porque aí teria 10% do... Teria os 40% já bem rápido, porque o livro é baratinho. Você não faria a bota. Mas eu acho que ele perde um pouco de dano. Vamos ver como vai ficar aqui para frente. Mas o Harith ele está bem, bem fraco de verdade. Não precisam banir mais Harith. Para os banimentos eu acho que ficaria bom banir Carrie, Ling, Hellcurt, Rufra, Lolita, Bruno, Exborg e Esmeralda. Esses 8 heróis são os... Acho que vão ser os top banidos aqui. Ah, Big Marcell tem 6 bans? Óbvio, sempre vai passar algum. Mas aí depende da partida, depende do que você gosta de jogar contra ou não. Depende do que o seu time quer banir ou não. Mas eu acho que esses 8 heróis, eles vão começar a ser banidos agora a partir do Mítico. Principalmente na próxima Season. Então o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de se inscrever no outro canal. Eu postei um videozinho com a Carrie. Carriezinha braba. Está muito forte ela. Cheio de dano real. Cheio de dano verdadeiro. Derretendo tanques. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.